A Polícia Militar da Paraíba é uma força formada por homens e mulheres corajosos que enfrentam desafios diários para proteger a sociedade paraidana. As promoções, elas não são apenas um reconhecimento do mérito, mas um chamado para maiores responsabilidades, responsabilidades e lideranças que os senhores terão que ter à frente das suas tropas. A confiança que foi depositada pelo governo do Estado da Paraíba em cada um dos senhores e senhoras reflete não apenas a jornada já percorrida, mas a confiança, a capacidade de cada um dos senhores de inspirar e de moldar o futuro dessa instituição Polícia Militar do Estado da Paraíba.